Tá com o pau, Dédio Gouveia! Wagner C10, Wagner C10 Dona Maria, a mulher do Zé Friquito É um velho muito rico, fazendeiro, agricultor Todos os anos ele faz uma pesquinha Que já virou tradição lá no seu interior Ele convida ali toda marcharada E aquela mulherada vão também para dançar Quando começa a Maria vai na frente E o povo descontente fica logo a perguntar Quando começa a Maria vai na frente E o povo descontente fica logo a perguntar Cadê o Zé Friquito? Cadê o Zé Friquito? Sem o Zé Friquito a festa não vai prestar Cadê o Zé Friquito? Cadê o Zé Friquito? A porta de friquito a festa vai se acabar Cadê o Zé Friquito? Cadê o Zé Friquito? Sem o Zé Friquito a festa não vai prestar Cadê o Zé Friquito? Cadê o Zé Friquito? A porta de friquito a festa vai se acabar Tá aqui, galera, o Zé Friquito, irmão do Papacu Dona Maria, a mulher do Zé Friquito É um velho muito rico, tá sendo agricultor Todos os anos ele faz uma festinha Que já vira tradição pra você interior Ele convida, além toda macharada Aquela mulherada volta bem pra dançar Quando começa, Maria vai na frente O povo descontente fica logo a perguntar Quando começa, Maria vai na frente O povo descontente fica logo a perguntar Adeus, Zé Friquito, Adeus, Zé Friquito Sem o Zé Friquito, a festa não vai prestar Adeus, Zé Friquito, Adeus, Zé Friquito A falta de friquita, festa vai se acabar Adeus, Zé Friquito, Adeus, Zé Friquito Sem o Zé Friquito, a festa não vai prestar Deus é friquito, Deus é friquito A falta de friquita pensava se acabar É desde o governo, diretamente da casa de forró pra todo o Brasil Tá com palma, é! Bonitinho, bonitinho, bonitinho Dona Maria, Deus é friquito, é velho, rico, facendeiro, agricultor Todos os anos ele faz uma festinha que já virou tradição, tá no seu interior Ele convida a leitor da maçarada, aquela mulherada volta bem para dançar Quando começa a Maria vai na frente, o povo descontente fica logo até voltar Quando começa a Maria vai na frente, o povo descontente fica logo até voltar Cadê o Zé Fiquito, cadê o Zé Fiquito, sem o Zé Fiquito a festa não vai prestar Cadê o Zé Fiquito, cadê o Zé Fiquito, a falta de friquita pensava se acabar Cadê o Zé Fiquito, cadê o Zé Fiquito, sem o Zé Fiquito a festa não vai prestar Cadê o Zé Fiquito, cadê o Zé Fiquito, a falta de friquito A festa vai se acabar Cadê o Zé Fiquito, 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 cadê o Zé